Eu sou Neuza Baldini e não sei, vou gravar aqui alguma coisa a respeito do julgo desigual. Eu ministrei uma mensagem outro dia no Face, fiz uma live, que o julgo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Mas por causa dessa mensagem, alguém me perguntou o que era julgo. Então eu falei, olha, o julgo é uma canga que põe no pescoço dos animais para eles puxarem uma carroça, puxarem uma carga. Como eu morei na roça, meu pai tinha propriedades, tinha animais, bois, vacas, era uma mini fazenda, não chegou a ser um fazendeiro. Mas eu via meu pai preparando os bois, botando a canga neles para puxar o arado, para carregar o carro de boi. Então, esse julgo, na verdade, é uma canga. Eu peguei o dicionário bíblico, o dicionário, esse aqui, dicionário de Almeida, dicionário da Bíblia de Almeida, e fui ver o que era julgo, apesar que a gente já sabe, né, mas eu quis ver aqui no dicionário. Então eu vi aqui julgo, deixa eu ver aqui se eu focalizo para você. Peça de madeira que se prende com correias ao pescoço de animais de carga, para que assim possam puxar uma carroça ou um arado. Muito bem. E diz aqui, em sentido, figurado, domínio, opressão, sofrimento. Então, na verdade, o julgo, ele acaba sendo um domínio, uma opressão, um sofrimento, uma aliança, um trabalho. Mas, na verdade, o julgo é isso aí. É uma canga de madeira que prende no pescoço dos animais, como você está vendo aqui. Só que aqui está julgo desigual. Por que está o julgo desigual? Porque está com um boi e um burro. E o certo seria ou dois bois ou dois burros. Então, aí, quando alguém conversou comigo, tirando essa dúvida do julgo, da canga, do versículo que o Senhor Jesus, do texto bíblico que o Senhor Jesus se referiu, aí eu fui para Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que diz assim, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Jesus! Então, eu achei muito importante, aí eu achei na internet, esta foto que eu estou mostrando para você, e na foto, na internet, estava escrito, julgo desigual, o burro e o boi. Então, eu fiquei meditando, falei, é interessante. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, está escrito, Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Então, eu fui para o texto de 1ª, a 1ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 16. 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14. Na verdade, eu vou ler, na verdade, eu vou ler, do versículo 14 ao 17. Porque o 17 está aqui separado, e eu botei aqui, até o 16. 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 16. Eu achei muito importante, porque eu ministrei essa palavra. O fardo de Jesus é suave, o fardo é leve, e o jugo é suave. Então, 2ª Coríntios, capítulo 4. 2ª carta do apóstolo Paulo. Eu estou sozinha aqui, estou manuseando a Bíblia e focando, que eu fiz a capa do meu Face, eu fiz nessa foto hoje, que eu achei muito importante. O jugo desigual. Uma mesma canga, o mesmo dois animais, porém, este jugo está desigual, porque não pode um burro com um boi. Não combina, não dá certo. E o jugo, a canga, é para alinhar os dois animais. Um não passa à frente do outro. A canga é para controlar os passos desses animais. E quando o Senhor Jesus disse que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, Aí eu fui para a 2ª carta do apóstolo Paulo, capítulo 6, do versículo 14 ao 16, que diz assim, Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel e que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, Veja o que diz aqui. E que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ímpios? Eu achei muito importante anotar isso aqui para a nossa meditação, porque quando eu vi aqui esses dois animais com o jugo desigual, eu lembrei dos dois textos. Volto a repetir. Eu já ministrei essa palavra. Eu tenho uma mensagem no Face e no meu canal do YouTube. O fardo é leve, o fardo de Jesus é leve e o jugo é suave. Então, quando nós nos unimos, quando há uma comunhão, uma união da luz com as trevas, dos fiéis com os infiéis, a palavra de Deus está dizendo aqui, Paulo escrevendo, está bem claro, que nós não devemos nos prender a um jugo desigual. Nós não podemos estar em acordo com os infiéis. Nós não podemos ter um elo com os infiéis. E que concorde há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, eu quero deixar aqui, eu achei muito interessante, eu digo sempre que acontecem algumas coisas comigo, que Deus faz, essa foto que você está vendo aí, é a minha foto de capa do Face, que eu coloquei. Quando Deus faz determinadas coisas na nossa vida, a gente não entende. Eu estava na cozinha lavando toda a... Meu marido foi à rua e comprou muitas coisas, frutas e etc, etc. E eu então fui lavar tudo, estava lavando o que ele trouxe, o que ele comprou com muito cuidado. E fui depois lavar aqueles sacos, que vêm também. E vim toda molhada aqui para o quarto. De repente, me veio gravar esta parte do julgo desigual. E aí quando diz que e que concorda entre Cristo e Belial, eu fui também olhar Belial para mostrar para você aqui do dicionário. Achei muito interessante. Belial, algo sem valor, imprudente, pessoa má, sem valor, significa o diabo. Está aqui, 2 Coríntios 6, 15. Então, quando nós falamos que quando o cristão, o evangélico, deve tomar cuidado com as uniões, com os elos, com os laços, com a concordância, com o ímpio, quando nós, por alguma razão, nós nos unimos para negócios, para concordar com algo que está errado, para fazer aliança com estas pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, e que esta união, e que estes elos torna-se um julgo. nós ficamos como uma canga no nosso pescoço, nos unindo aos infiéis, quando nós ficamos na dependência deles, quando nós ficamos de mãos dadas com os infiéis, quando nós ficamos subjugados a eles, e aqui, quando a palavra de Deus diz, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Interessante. Primeira Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e eu não estou pregando, não, eu estou fazendo isso aqui porque alguém ficou me falando sobre o julgo, queria mais explicações, embora eu já tivesse pregado, feito a live, mas a live foi outro dia, não foi hoje. Então, Primeira Carta do Apóstolo Paulo, capítulo 3, deixa eu ver se eu acho aqui, capítulo 3, diz assim, presta atenção, o que que é nós nos unirmos com os infiéis, com filhos de Belial, diz aqui assim, olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá porque o templo de Deus que sois vós é santo. Veja bem, observe esta palavra, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19 1 Coríntios 6 19 vamos ver o que diz ou não sabeis vós que o nosso corpo ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos fugir o versículo 18 fugir da prostituição todo pecado que o homem comete é fora do corpo mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo então aqui está falando da santidade do nosso corpo que o nosso corpo é morada do Espírito Santo então quando o apóstolo Paulo escreve segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 6 achei muito interessante isso aqui hoje eu fiquei meditando muito sobre essa palavra porque eu vejo a gente está observando aí muitos justificando que tem que ter elo negócios compromissos eu não estou dizendo que nós não podemos trabalhar na empresa do ímpio nós temos profissionais na nossa vida temos pessoas que nos atendem que não são evangélicos a palavra de Deus está dizendo aqui de comprometimento o julgo ficar embaixo do julgo do infiel não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas e que concórdia entre Cristo e Belial ou que parte tem o fiel com o infiel e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo então como que nós vamos viver ter comunhão ter um elo ter um compromisso ter a nossa vida comprometida com filhos de Belial como que nós vamos ter uma aliança como que nós vamos estar em concordância com pessoas que estão com a sua vida totalmente comprometida com coisas erradas com atos corruptos com pessoas que estão vivendo uma vida até de fazer vergonha para a família para a sociedade então se nós nos prendermos a estas pessoas é isso aqui é um julgo desigual é o burro e o boi embaixo da mesma canga então eu queria deixar esta palavra talvez não sei quem vai dar importância isso aqui eu também não estou preocupada não porque quando eu faço alguma coisa da parte de Deus eu não fico preocupada não se alguém vai dizer assim mas que bobagem está falando tanto está repetindo tanto olha você que está ouvindo essa palavra quem sabe você precisa cortar romper este elo com algum filho de Belial quem sabe você que está murmurando aí precisa com urgência fazer um reparo na sua vida e se desligar desse comprometimento com aliança com infiel porque nós não podemos andar em concordância com pessoas que estão comprometidas com a infidelidade fazermos parte fazermos parte do mesmo negócio ficarmos comprometidos com pessoas dessa natureza então eu sei que eu gravei esta mensagem estou deixando para mim para mim também serve para eu lembrar sempre não ter compromisso aliança com pessoas que estão vivendo uma vida completamente abominável a Deus porque nós precisamos ficar sob o julgo do Senhor Jesus Cristo tudo tem na Bíblia sagrada a Bíblia é um livro completo a Bíblia é um livro perfeito nós não deixamos dizer assim fiz errado porque não sabia eu não vi isso na Bíblia tudo tem na palavra de Deus quando o Senhor Jesus disse esta palavra vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossa alma porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve amém que nós venhamos a entender esta mensagem que nós venhamos a entender que o julgo do Senhor Jesus é suave não é uma canga que nos compromete a fazermos coisas erradas andarmos de maneira desordenada a estarmos comprometidos com coisas abomináveis a Deus fica aqui esta palavra eu achei muito importante esta foto hoje na internet e eu fiz uma capa para o meu face julgo desigual o burro com o boi então eu só coloquei o texto mas a foto eu tirei da internet Deus te abençoe meu nome é Neuza Baldini eu tenho um site de estudos bíblicos neuzabaldini.com tem o meu canal no youtube você também pode acessar o meu canal se você desejar eu vou ficar muito feliz se você desejar acessar o meu site de estudos bíblicos vou ver se eu coloco aqui na tela ah sim está aqui está aqui o meu site você encontra aqui neste site muitos estudos está aqui olha leitura da bíblia por Neuza Baldini se você entrar no meu site e clicar nesse botãozinho aqui youtube você vai abrir em todos os meus vídeos meus mensagens leitura da bíblia se você clicar aqui olha em leitura da bíblia se você clicar aqui em leitura da bíblia onde está aqui ó vai abrir na página com várias opções para você ler ter a bíblia gravada por mim tem gravada na ordem sequencial que é essa aqui eu tenho toda a bíblia gravada você pode ouvir a bíblia na ordem cronológica que eu também gravei e ainda tem uma terceira opção que foi assim que eu comecei a gravar a bíblia que o youtube só dava 10 minutos para a gente fazer a gravação então essa gravação aqui foi a minha primeira gravação isso é no meu site de estudos bíblicos neuzabaldini.com você encontra pesquisas bíblicas estudos bíblicos mensagens outros temas tem muita coisa aqui neste site se você clicar aqui olha se você clicar em youtube youtube vou te mostrar olha como vai abrir se você primeiro entrar no meu site você vai ver o meu canal no youtube e aqui você tem todos os meus vídeos gravados todos leitura da bíblia tá vendo tudo aqui no meu site todos estão aqui mas você tem que primeiro entrar lá no meu site neuzabaldini.com se você clicar em alimento diário no meu site olha só alimento diário você clicou aqui ó vai abrir uma mensagem bíblica peraí neuzabaldini.com é que eu resolvi fazer aqui o que eu não ia fazer eu fiz então tá neuzabaldini.com é o meu site aí você clica aqui em alimento diário ó alimento diário clicou todos os dias eu tenho um versículo bíblico tá vendo essa é a mensagem do alimento diário do dia 24 de setembro isto é o meu site de estudos bíblicos eu estou passando pra você porque tem pessoas que não sabem ainda que eu tenho assim vários recursos pra você ler a bíblia ouvir a leitura da bíblia na ordem sequencial na ordem cronológica e eu estou aqui demorando com esse vídeo porque eu gostaria muito que você aprendesse tivesse noção como navegar no meu site de estudos bíblicos então por exemplo hoje o alimento diário aqui olha 26 de setembro eu coloquei no alimento diário esta mensagem do julgo desigual eu achei muito importante vou voltar lá no meu site olha aqui você clica clicou em alimento diário está dando aqui eu acho que eu estou faça tudo que você precisa fazer com o google está dando aqui deixa eu ver aqui agora cliquei certo vamos ver o que vai abrir do alimento diário de hoje ó todos os dias eu boto um versículo bíblico então hoje é 26 de setembro eu botei este texto aí você volta lá no meu site vou voltar em leitura da bíblia tá ó leitura da bíblia você clicou aqui você vai abrir vamos imaginar que você queira ouvir a leitura na ordem cronológica você clica na ordem cronológica vamos ver a internet está um pouquinho lenta aí eu tenho aqui olha do dia primeiro de janeiro todo o ano a leitura cronológica hoje 26 de setembro você vai aqui olha clica em 26 de setembro deixa eu ver aqui ó clica em 26 de setembro e vai abrir no youtube a leitura do dia 26 de setembro ó tá aqui 26 de setembro leitura da bíblia na ordem cronológica por Neuza Baldini aí você volta lá no meu site você não quer ouvir na leitura cronológica você quer ouvir na leitura sequencial não tem problema você vai lá no site novamente em leitura da bíblia aí você vai na ordem sequencial ó na ordem sequencial clica e você tem toda a bíblia gravada aqui olha de Gênesis a Apocalipse tá a bíblia toda e agora eu estou gravando porque aqui tem de Gênesis a Apocalipse mas não eu não fiz com os dias do ano não fiz o plano anual eu me preocupei em gravar a bíblia agora eu estou gravando a bíblia fiz a tabela da leitura anual então eu ainda estou olha você clica aqui em Youtube mas eu depois eu vou pedir a pessoa que faz o meu site para fazer a tabela da leitura anual então eu já comecei olha comecei aqui fazendo a leitura anual já estou no mês de junho estou passando rápido para você ver está demorando um pouquinho mas assim você fica sabendo então eu comecei gravando novamente a bíblia do dia 1º de janeiro está aqui 1º de janeiro 2, 3, 4 e já estou na leitura que benção para você que quer ouvir a leitura da bíblia já estou no dia 9 de junho então esta leitura aqui eu estou fazendo a leitura com o plano anual na ordem sequencial então fica aqui esta explicação lembrando que você precisa entrar no meu site primeiro neuzabaldini.com quando você entrar no meu site você vai na leitura da bíblia e você escolhe qual é a bíblia qual é o plano você quer assistir ou você clica aqui em youtube e vai abrir lá em todo o meu trabalho no canal do youtube está aqui está vendo tem muitos vídeos gravados essa gravação está saindo meio ruim um pouco balançando porque na verdade eu não ia fazer isso eu ia falar só sobre o jogo mas Deus vai nos direcionando e aquilo que Deus vai mandando fazer a gente vai fazendo está aqui meu canal Neuza Baldini eu terei o maior prazer de receber a sua visita tanto no meu canal como no meu site de estudos bíblicos fica com Deus um abraço e que nós venhamos a ter muito cuidado de não nos comprometermos com o julgo desigual o fardo de Jesus é leve e o julgo dele é suave não vos prendais a um julgo desigual um boi e um burro um julgo desigual não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas e que concórdia a entre Cristo e Belial ou que parte tem o fiel com o infiel e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque porque vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo obrigado aí se você ouviu assistiu esse vídeo demorado mas vale a pena você tomar um pouquinho do seu tempo para observar que um julgo desigual traz grandes consequências para a vida do homem o julgo o julgo o elo a aliança